Oi galerinha, tudo beleza? Eu espero que sim. Eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou começar como sempre mostrando um print do meu grupo, é o Squad Damalgen que vai tá na descrição, tá? Você entra, não tem problema, se você nunca for comprar nenhuma roupinha, não tem nenhum problema, você entra assim mesmo, tá? Que aí você pode participar das brincadeiras aqui do grupo, aqui do canal, e eu consigo passar os robux se você ganhar alguma das brincadeiras, se não, não consigo passar, tá? Então você entra no grupo e fica firme lá, tá bom? Se você quiser comprar alguma roupinha, vai tá me ajudando, eu te agradeço, mas se não quiser comprar, não puder, não tem problema, tá bom, gente? Pode entrar do mesmo jeito, que tá tudo certo pra mim. Aí, beleza, eu fui ver aqui o que que tão fazendo pra esse corvo neon, tá? Mas eu não vou trocar ele, tá? Eu acho que eu vou deixar ele aqui talvez de prêmio, alguma coisa assim, porque eu tenho mais uns corvos lá na minha outra conta. Hoje eu decidi trocar o meu corvo mega, eu vou trocar de qualquer jeito. Aí, beleza, olha a King Bee Mega, tá? Tô vendo as ofertas por ela aqui. Não é nada assim muito bom, mas também não é nada muito ruim, tá surgindo umas ofertas boas e tal. Eu gosto muito da Belinha, acho ela muito bonitinha, ela é muito fofinha, eu gosto dela. Então, quando eu gosto assim de um pet, eu prefiro ficar um tempinho com ele assim, mas a gente vai ver nas ofertas, nunca se sabe. Vamos dar uma olhada nisso aqui agora. Será que vai vir uma coisa boa? Olha só, gente, aquele pato ali, ó, Mega, e mais uma rena neon. Aquele pato, ele é bem valioso, eu já tive ele, consegui trocas boas por ele, tá? E mais a rena neon, é só porque eu vou rejeitar, porque eu vou ficar mais um tempinho com essa Belinha. Mas tá muito legal, a oferta aqui tá muito legal. Pela King Bee Mega. Eu nunca tinha tido uma King Bee Mega antes, eu tive ela neon várias vezes, mas nunca tive ela Mega, assim, nunca me deu o trabalho de fazer ela Mega. Mas é muito bonita, ó. Vamos ver o que vai vir aqui agora. É, só por uma corujão, eu acho que não vai rolar não, tá, gente? Vamos ver se vai vir mais alguma coisa. E eu decidi que eu vou trocar meu corvo Mega, de qualquer jeito. E vai ser hoje. Aí, acho que pelo Shadow, assim, mano a mano, acho que não vai. Acho que a pessoa poderia colocar alguma coisa, né? Né? Tipo, né? Não é muito legal, colocar só o Shadow, assim. Mas beleza, eu vou trocar meu corvo, vai ser hoje. Aí, beleza. Ó, tá boa essa oferta aqui, tá. Tá bem boa, mas eu vou negar. Mas tava muito boa. Vamos ver se aparece mais alguma coisa. Gente, essa galinha aqui, eu já falei que ela tá com maldição. Porque eu troco e a pessoa quer destrocar. É incrível. E quando alguém aceita, a pessoa desiste lá na segunda etapa. Isso foi comprovado que é uma maldição. Lá na Universidade do Rossi-Crayson, gente. Uma universidade, assim, cobiçadíssima pra entrar. Foi comprovado que esse pet, o pet da má, galinha mega, tá amaldiçoada, galinha mega da má. Foi comprovado por grandes estudos de doutores, assim, com muita inteligência e que ia avançadíssimo. Que essa galinha tá assim, tá zicada, a galinha, gente. A galinha tá zicada. É, gente, brincadeira, tá. Só brincadeirinha. Aí, beleza. Vamos ver aqui. Olha aqui, gente. Que cara de pau mandando aqui um sanduíche pela minha girafa mega. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar aqui, ó. Vamos dar corda pra esses câmera, ó. Vou aceitar, ó. Beleza. Vamos dar a sensação pra ele que ele enganou uma pessoa. Vamos dar esse gosto pra ele, quer ver? Vamos lá, ó. Vamos aceitar aqui, ó. Vamos aceitar, gente? Quem concorda que eu devo clicar ali no confirmar pra dar a girafa mega pelo sanduíche, vamos aceitar? Bora aceitar? Claro que não, né, galerinha. A gente só fez ele de bobo um pouquinho. Assim, pra ele ver como não é legal fazer isso. Aí, beleza. Aqui, ó. Já equipei o Skelly Rex mega aqui. É, gente. Eu gosto da Candy Cannon. Já tive a Candy Cannon. Já troquei. Mas eu acho, assim, que só ela. Pelo Skelly Rex que não tem mais no jogo. Aí, acho que tá... Não, vai rolar, tá. Tá meio forçando a barra aí. Acho que não, né? Porque a pessoa nem adicionou nada. Mas é uma boa oferta. Ele colocou please. Não, mas é que não dá, né, gente? Beleza. Eu tô aqui no meu servidor. Aí, o que que eu fiz? Fui dar um... Dei um giro com o servidor e tal. Pra ver que... O que que tinha de patch aqui. E bate-ouro naquele Bat-Dragon ou do Neon. Pra quem tá chegando no canal hoje, eu já tenho... O Bat-Dragon mega, tá? Aí, beleza. O que que eu vou fazer? Vou tentar trocar. Vamos ver se ela vai querer. Gente, participa da brincadeira do Shadow, NFR. Muito fácil pra participar. Quem chegou hoje no canal, tá um vídeo ali no trailer do canal. É só clicar no vídeo e assistir pra participar. Facílimo. Criança pode participar. Qualquer um porco. Que é muito fácil, tá? Vai contando os presentinhos nos vídeos. E tem presentinho nesse vídeo aqui, tá? Gente, sempre no vídeo da manhã tem presentinho, tá? Pra ser contado. Eu sempre coloco bem fácil, assim, pra... Quando conseguir participar, tá? E ter chance igual. Aí, dia 25 de dezembro, ó. Às 11h30 da manhã eu solto um vídeo perguntando quantos presentinhos deu nesses vídeos todos. É só você responder que o teu nome do Roblox do lado. É muito fácil, tá? Aí, o primeiro que responder ganha o Shadow, NFR. O segundo ganha 1k de Robux. Gente, olha aqui. Se ela aceitar, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito feliz. Porque, olha aqui. Geralmente, eles dão só o Bat-Dragon e o Neon por esse patch, gente. Eu tô tentando trocar ele faz tempo. Em vários servidores de troca eu já entrei. Então, tipo, tá top pra mim essa troca, ó. Escreve nos comentários, tá? Se você gostou, se não gostou, bom. Não sei se a pessoa vai aceitar até o final, né? Vou mudar um tempinho pra ela pensar. Mas escreve aí pra mim. Vamos lá. Vamos lá. Aceitou, já não tinha visto, meu Deus. Beleza, ó. Foi, aceitei. Escreve nos comentários o que você achou dessa troca. Se eu ganhei, se eu perdi, pode ser sincero, tá? Eu não me importo com a sinceridade, tá, gente? Pode ser sincero. Não faltando com a educação, pode ser sincero sempre, tá? Aí, beleza. Ó quantos pets eu consegui pelo corpo mega. Top, né? Pra fazer o giro de pet, pra doar pet, ó. Tá top. Pra mim tá top. Aí, beleza. O que que aconteceu? Você vem de tarde, ativa o sininho de notificações em primeiro lugar, tá? Porque, às vezes, nem todo mundo recebe a notificação porque não ativa o sininho. Aí, tipo, perde quando eu tô subindo vídeo aqui e tá meu vídeo no YouTube e você perde. Aí, os outros chegam na tua frente. Coloca o comentário lá. É aqueles que eu vejo, assim, que tão com o sininho ativado, tá, gente? Então, ativa o sininho, se teu sininho não tá ativado, pra você vir a hora que o vídeo tá no ar, né? Aí, eu vou ver que você tá bem ativo no meu canal, né, gente? Isso é muito legal e me ajuda muito o YouTube recomendar o meu conteúdo. Quando você vem e quando você recebe a notificação e clica em assistir, você vai tá me ajudando muito. Aí, beleza, ó. Vai ter o Dream Pet de tarde de novo, gente. Vai até a parte 10, ó. Tá muito top, né? Aí, eu também já vou dizer de tarde quem é que ganhou, tá? Foi um pet muito legal, gente, que a pessoa ganhou, tá? Eu vou dizer de tarde, tá bom? No vídeo. Então, ativa o sininho porque eu não sei que, ó, eu posso largar o vídeo talvez às 4 ou às 5 horas da tarde, né? Vai ser às 4 ou às 5 da tarde, tá, gente? Mas deixa ativado o sininho porque daí, assim que eu largar o vídeo, você já vem ver. E daí, você deixa o comentário ali pra mim ver que você é ativo no canal. Isso é muito importante, tá? Mesmo que depois você volte e deixe alto o comentário, se teu comentário estiver curtido, você volta depois, volta de noite, tá? Mas é muito importante que você venha a hora que eu largo o vídeo, né? É muito importante ter a presença no meu canal nesse horário, tá, gente? Depois você volta de novo pra fazer os comentários se misturar no meio dos outros, né? Aí, gente, achei uns BR aqui, ó. Os BR são muito legais, gente. Olha aqui. É tudo gente boa, assim, né? Gente humilde, o BR é muito humilde, né? Eu gosto muito, ó. Aí eu fiz uma proposta pro BR ali, ó. Quer trocar comigo teu Skeler Hacks Mega pelo meu Skeler Hacks Mega? Aí ele quer muito de boas, assim, né? Quando tu pede pro gringo pra trocar for fun, que é por diversão, geralmente o gringo já fica assim, não é muito fácil de querer aceitar, mas os BR aceitam, ó. É de boa, assim, tem que ser certinho, tá? A gente não pode tirar o pet e enganar a pessoa, ó. Aqui ninguém sai perdendo, tá? É uma troca justa, ninguém sai perdendo aqui. Eu gostei muito da troca, ó. Tá? Só que quando você for fazer isso com alguém, você cuida e essa pessoa não vai tirar o pet e colocar outra coisa, tá? Você sempre fica atento nas duas etapas, tá bom, galerinha? Ó, eu gosto muito de fazer esse tipo de troca, é só por diversão, tá? Só por zoeira. Eu gostei muito, fiquei feliz. Aí, beleza, gente, trocou e tal. Eu gostei muito da troca. Aí, beleza. Olha quantos pets eu consegui hoje. Legal, né? Gente, então, vocês estão gostando da nova atualização? Dos novos pets? Qual pet da nova atualização você gostou mais? Escreve nos comentários pra mim saber quem assiste todo o vídeo, hein? É agora que eu vou saber, hein? Escreve nos comentários qual pet dessa atualização você achou mais fofo, mais bonito, que você tá gostando mais. Tá, galerinha? Então, é isso. Ativa o sininho de notificações. Se inscreve no canal se não for inscrito em detalhe. Eu volto com mais um Dream Pet. Fica ligadinho no canal, tá? E daí eu já vou dizer quem é que ganhou. O Dream Pet de ontem, tá? Fica ligadinho no canal. Ativa o sininho, hein, galerinha? Então, até de tarde.